Sampaio Cruz, assessoria imobiliária, sinônimo de bons negócios imobiliários pra você. E esta semana com duas casas fantásticas. A primeira é no Jardim Estoril, né Raquel? Quatro suítes, uma com hidromassagem, amplo living, cozinha planejada, lavabo, quatro vagas de garagem, piscina, churrasqueira por 680 mil, aceita financiamento e uma permuta. Que bacana. Olha só, a segunda é no Jardim Estoril, quatro. Ótima para clínica ou comércio, próximo aos supermercados, aos bancos, a Nossa Senhora de Fátima, três dormitórios, uma suíte, duas salas, duas vagas de garagem por 450 mil e aceita financiamento. Olha só, quer fazer um bom negócio imobiliário? Sampaio Cruz, assessoria imobiliária, é o nome. O endereço, Raquel? Rua Monsenhor Claro, 1351. Telefone? 3234-9494. Quer fazer um bom negócio? Vem para Sampaio Cruz, assessoria imobiliária você também.